Oi, pessoal! Eu me chamo Simone, muito prazer! E hoje, gente, através desse vídeo, eu vim trazer informações aqui pra vocês bem importantes, tá? A respeito aí do Ialurone Caps. Então, tudo que você quer saber aí sobre o produto antes de, de repente, efetuar em uma compra, tá? Eu vou informar aqui pra vocês, né? Se realmente funciona, se cumpre o que promete, se vale a pena aí estar adquirindo o produto, tá? Tá? Pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero estar alertando aqui vocês, tá? Pra que vocês não venham a cair aí em golpes que estão sendo aplicados na internet, tá? Como o Ialurone Caps, ele tá sendo aí muito falado, muito procurado, não só por famosos, como por anônimos, né, gente? Tem pessoas má-intencionadas aí na internet aplicando golpes com produto falsificado, tá bom? Que podem te levar não só aí, né, o prejuízo financeiro, você está perdendo seu dinheiro, como também você está prejudicando a sua saúde utilizando um produto aí que é falsificado, tá bom, gente? Então, pra ajudar vocês, eu vou deixar o link do site oficial do produtor aqui na descrição desse vídeo, o site original, tá, gente, onde é vendido o Ialurone Caps, é somente no site oficial do produtor, tá bom? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é fixado no primeiro comentário aí pra estar ajudando vocês, caso vocês optem aí por efetuar a compra do Ialurone Caps, né? Então, o que é que é o Ialurone Caps? Ele é um produto, gente, 100% natural, à base de colágeno hidrolisado, tá? Ele é rico aí também em vitaminas, então ele vai combater aí, né, aquelas linhas de expressão, celulítico, flacidez do corpo, bigode chinês, enfim, né, aquela pele ressecada, vai deixar a pele com uma aparência aí mais saudável, né, bem cuidada, né? Então, gente, com cerca aí de três meses de tratamento, já é nítido, tá, o quanto a pele, ela já fica ali mais rígida, mais firme, mais hidratada, tá bom? Porque, gente, ó, a mulher ali por volta dos seus 25 anos já precisa ter, né, mais cuidado aí, né, com a sua pele, tomar ou usar aí, né, algum produto, né? Porque depois, né, de uma certa idade, aí já não resolve muito, né, esse tipo de tratamento, aí já tem que ser feito tratamentos mais invasivos, né, como por exemplo, botox, né? Então, é importante que a gente já comece a cuidar da nossa pele aí a partir dos 25 anos, tá? Eu já usei aí alguns produtos, tá, gente, mas eu não tive o resultado aí que eu tenho hoje fazendo o uso, tá, do Ialurone Caps, já usei muita coisa, tá, gente? Eu já não sou tão jovenzinha assim, eu já tô aí chegando na casa dos meus 4.0, né, dos meus 40 anos de idade, então eu posso afirmar aí pra vocês, tá, com toda certeza que o produto, ele está sim me trazendo ótimos benefícios, tá, ótimos resultados. A minha pele, gente, ela com certeza, ela tá mais brilhante, mais sedosa, ela tá mais hidratada, tá mais macia, né? Então, isso foi tudo o resultado do meu tratamento aí de cerca de 3 meses de uso, tá bom, gente? Eu acho importante falar pra vocês também, gente, que o produtor aí do Ialurone Caps, ele dá 90 dias de garantia, caso você use e faça o tratamento, mas você não veja, né, resultado algum, né, você acha aí que realmente você não tá tendo resultado, tá bom? Mas eu acredito que se você fizer tudo certinho, tomar ali duas cápsulas por dia, tá, inclusive, gente, uma dica, o horário bacana aí, bom pra você tomar, é a noite, tá, próximo ali do horário, um pouquinho antes de você dormir. Por quê? É durante esse período aí, tá, que o nosso organismo, ele tá se regenerando, tá? Então, eu acho que é importante dar essa dica aí pra vocês, tá? Então, mesmo assim, você fez tudo certinho, tomou duas cápsulas por dia e não viu o resultado, o produtor devolve 100% do seu dinheiro, tá? Gente, mas pra isso tem que ser levado a sério o tratamento, tem que tomar certinho, por no mínimo 3 meses pra você obter aí todos os benefícios que o produto, ele oferece. Todos os dias, tá, gente? Sem interrupção, né? Tomar hoje, amanhã, por lá, dois, dias, três, não. Tá? Porque o Yaluronicabs, assim como qualquer outro medicamento, ele não é um milagre, tá? Então, você precisa tomar ele certinho, corretamente, direito, pra você ter resultados, tá bom? Então, gente, eu gravei esse vídeo rápido aí, tá, pra falar pra vocês aí. Tomem cuidado com o site, tá, que você possa estar querendo aí adquirir e comprar o Yaluronicabs, tá bom? Tem que ser aí no site oficial do produtor pra você ter resultados. Lembre-se também, tá, gente, que os seus resultados, tá, eles são muito diferentes aí do meu ou de outras pessoas. Por quê? Cada organismo reage de uma forma e no seu tempo, tá bom? Então, eu acho importante também vocês ficarem cientes disso, tá? Mas é aquilo, pra você obter resultado, basta fazer o tratamento correto, certinho, sem interrupções, tá bom, pessoal? E, como eu já disse pra vocês no início desse vídeo, eu deixei o link do site oficial do produtor, do fabricante aí, do Yaluronicabs, tá? Que é onde eu faço, né, as minhas compras, pra que você, caso venha adquirir o produto, compre aí o produto no site correto, 100% seguro, e tenha muitíssimo sucesso no seu tratamento, assim como eu estou tendo, tá, gente? Tantas outras pessoas, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.